Está no ar o Estação Cultura e confira hoje nossas dicas culturais para o final de semana. Falamos também de artes visuais e temos música ao vivo com o grupo Música em Preto e Branco. E começamos falando de literatura após ser assaltado. Um homem confina-se em seu próprio apartamento e cria um país. Conheça o novo romance de Altair Martins. O vencedor no ano passado do prêmio Moacir Sklier, o gaúcho Altair Martins, segue transitando entre gêneros literários e buscando inovar. O que eu sempre reclamo assim, na verdade o pessoal fica muito preocupado com o prêmio. Eu sou um escritor sem leitor, né? Eu digo isso, eu sou um escritor sem leitor. Eu tenho bons leitores que me acompanham, que são leitores assíduos do que eu escrevo, mas o pessoal fica muito preocupado com o prêmio e tal, mas no fundo a literatura não se realiza, né? Eu tenho a parede no escuro, um livro na primeira edição. Essa é uma verdade que as pessoas às vezes escondem, eu não escondo, eu tenho um livro na primeira edição, meus livros todos estão em primeira edição. Então, crítica, eu acho, às vezes tem pessoas que pegam pesado no texto, para mim pegar pesado é maravilhoso que fale do livro, né? O problema é não falar do livro, sempre tem essa postura, né? E eu nunca respondo à crítica, eu acho que a pessoa tem direito de gostar, não gostar, falar o que quiser, não existe equívoco, eu acho, né? É uma leitura, então eu não me preocupo muito, eu gosto que estejam falando, né? Isso não me preocupa, me preocupa aquilo assim, que só sai, ah, ganhou o prêmio. O livro não existe, né? Então me preocupa muito isso, assim, ah, o ganhador de prêmio, o cara que, não, eu acho que eu sou um escritor e que tem um texto para ser lido, né? Quando alguém, falando bem ou mal, fala do texto, eu digo, ó, mais um leitor pelo menos, né? Eu sou militante da leitura, nesse sentido. Nesse romance, tu misturas a prosa com a poesia e a fotografia, essa busca por uma linguagem híbrida, ela segue o que a história pede? Eu não me aguento, na verdade, ser o mesmo, né? Eu tento encontrar novos caminhos, mas eu acho que a poesia foi a origem de tudo ali, os poemas do Pedro Vicente, comecei a perceber que eram poemas de um personagem, os poemas me deram uma biografia desse personagem, a fotografia foi surgindo paralelo, né, a partir do trânsito de uma outra personagem com o Pedro, então eu acho legal, assim, que pessoas que já se aventuraram a ler, né, os primeiros leitores, aqueles que nos ajudam na escrita, disseram assim, ah, de repente eu caio na poesia, daqui a pouco eu caio na fotografia, é um convite a pular, né, de um gênero para outro, dentro de uma mesma narrativa. Eu acho que essa experiência aqui é o que vai valer a pena na aventura desse livro. O romance trata da estranha história de um homem que funda um país dentro de seu apartamento. Como outras pessoas se identificam com isso? É muito curioso, né, quantas pessoas hoje se sentem atravessadas sem uma natureza privada, né, tudo é colonizado, a gente já, qualquer movimento da gente, alguém diz que é referência de alguém, como se tivesse que pagar, já é direito autoral para alguém, parece que a gente está entre aspas, né, a gente já vive entre aspas, a gente é uma citação ambulante, e a sensação de querer te isolar, de querer ter tua natureza própria, de não dar conta a ninguém daquilo que está fazendo, né, eu acho que ela é o mote do próprio escritor, né, para escrever um livro a gente se sente um pouco acuado, assim, a gente pisa num terreno que nunca é nosso, como ter voz própria. E esse personagem que acaba assaltado, tendo os documentos roubados, né, numa alegoria clara de que a gente é assaltado diariamente também por essas questões, foi a célula mãe, né, desse livro. E essa questão filosófica tem a ver com a tua pesquisa de doutorado, certo? Muito, tem muito a ver, assim, eu pesquisei no doutorado essas questões pós-modernas, acabei descobrindo, né, que eu sou um pesquisador da pós-modernidade, acabei encontrando o meu caminho, né, a partir do mestrado, e aí cheguei ao doutorado nessa linha aqui, e sobretudo a questão do heroísmo, né, será que se isolar hoje em dia não é um ato de heroísmo? Eu recordo numa aula do mestrado, né, que tal escritor se isolou para escrever um livro hoje, algo impossível, né, o isolamento. Eu acho que também essa palavra isolamento, a possibilidade disso nos dias de hoje, ela também perpassa esse romance aqui. A linguagem híbrida que o autor desenvolve nesse romance acaba sendo mais visual. Será que isso significa maior apelo junto aos leitores? Pessoas que já leram o livro disseram que sim, que é um livro que transita melhor do que a parede no escuro, que é um livro pesado, né, mas eu acho que a imagem aqui, ela é convidativa, sim. Pessoas abrem o livro, né, as fotos, tem toda uma estética própria, né. É um livro assim que pessoas que não gostam de ler poesia já ficam naquele percalço, a gente tem isso hoje, o leitor, que não lê poesia. Aqui acabam sendo convidados a ler porque tem toda uma contextualização, um ambiente onde a poesia parece vir de modo mais, se não suave, mas pelo menos sem o solavanco, né, que seria abrir um livro só de poemas. Então, eu gosto muito de experimentar a linguagem, né, essa coisa do teatro também, porque aqui tem muito essa questão também meio teatral em alguns momentos. Há uma história paralela que me lembra muito, assim, o gênero dramático. Enfim, eu acho que o livro ficou mais convidativo, eu creio, até na aparência, né, ele é mais clean, mais branco. Eu tenho a impressão, assim, de, pelo menos nesse sentido, as pessoas vão se sentir um pouco mais confortáveis, embora o livro seja claustrofóbico, no sentido de ser alguém trancado, né, num apartamento, fundando um país de 55 metros quadrados. E agora, artes visuais. Os trabalhos de oito coletivos de arte podem ser vistos lado a lado em uma galeria aqui em Porto Alegre. O Asservo Independente surgiu em novembro de 2013, quando a gente se juntou em seis estudantes do Instituto de Artes para começar o espaço. Aí a gente fez um financiamento coletivo para ele abrir, e a gente juntou um dinheiro que precisava para reformar a casa onde a gente está hoje, que é uma casa alugada. E aí a gente abriu 13 de dezembro, uma sexta-feira 13, a gente costuma fechar as ruas ali onde é a nossa casa, é na Rua General Alto, 219. Fica quase esquina com a Fernanda Machado, bem no centro histórico, né? É super legal ali a vizinhança, é super baísta, assim, todo mundo nos conhece. E hoje a gente já está em 13 pessoas que trabalham lá, e tem desde artistas, produtores, agora entrou dois arquitetos, tem designer, escritor, tem vários tipos de produções diferentes que têm a ver com criação. A gente abriu o estúdio em 2011, em agosto de 2011. É eu, artista visual, Marcelo Monteiro, e mais a minha esposa, que é a designer de moda, a Vanessa Berg. Então, a gente tem feito assim, a proposta do híbrido é a gente poder produzir o nosso trabalho individual, e também junto com outros artistas convidados, né? Então, o estúdio está sempre aberto a projetos híbridos, assim, no caso. Então, a gente já tem feito ações com o pessoal da dança, no audiovisual, performance, gravura. A experiência destes artistas demonstra uma tendência. O espaço de criação da arte, hoje, é cada vez mais coletivo. Hoje em dia, está muito difícil de depender de recursos públicos para produzir. Eu, por um bom tempo na minha carreira, produzi dentro do Ateliê Livre, e também de lá vem a experiência de dividir o espaço de criação com outras pessoas, né? Então, nessa necessidade, eu acho que é natural que surjam os espaços independentes de criação. No nosso caso, assim, a gente tem batalhado muito por conta própria para manter o espaço aberto, né? E tem feito uma força, desde a abertura do híbrido, para manter um contato e um diálogo com todos os outros espaços autônomos, que nem a gente interesse, se for no centro, na zona sul, na zona norte, a gente tenta fazer esse diálogo, porque a gente acredita realmente que isso gera mais força, assim, porque cada estúdio, cada grupo e coletivo tem uma tendência, uma característica sua própria. Então, não cabe nesse meio um astral, assim, de competitividade, mas sim de união. E foi no espírito da coletividade que esta exposição foi concebida. O coletivo, ele é um espaço agregador para o jovem artista. Muitas vezes ele está chegando no mercado, vendo como é que as coisas estão funcionando e se identifica com um determinado grupo, por uma determinada atitude do grupo, por filosofia e, às vezes, e não sempre pela linguagem expressiva, artística, de cada indivíduo do grupo, mas de uma identificação mais global, assim, com um determinado grupo. São oito coletivos participantes, que reúnem mais de 20 artistas. Cada um desenvolve uma linguagem diferente. E o meu trabalho que está aqui é um trabalho que eu faço com caixinhas de fósforo, que eu imprimo gravuras em caixinhas de fósforo. E o meu trabalho começou em 2012, que é essa ideia do observador, do espectador, do público, levar a obra consigo para casa, na bolsa. Normalmente é vendido, assim, a preço bem acessível, né, só a caixinha, né, não ela é moldurada para pôr em casa, mas ele começou em 2012 e até hoje, acho que eu já fiz mais de 2.500 caixinhas, assim. Eu trabalho mais com desenho e pintura, né, e isso é legal lá do acervo, onde cada um tem um trabalho específico e tal, e que acaba dialogando entre si, né. Então, a gente tem outros, o pessoal lá também que trabalha com desenho, trabalha com pintura, mas eu sou bem focado, assim, eu quero levar bem a fundo o estudo e também a prática, enfim, eu quero ser aquele famoso pintor, assim, né, de ateliê, e essa é a minha gana que eu tenho para trabalhar. Esta amostra inédita marca o primeiro aniversário da Urban Arts, uma galeria de arte digital aqui de Porto Alegre. Todo mês eles promovem exposições com artistas locais. O que vale mesmo, eu acho que é essa intenção agregadora de unir e mostrar para o público também o que vem sendo feito, o recorte da produção de Porto Alegre, né, no sentido dos coletivos e com o público, né. Principalmente, acho que é para o público também, saber o que está acontecendo, descobrir. Confira agora as dicas da nossa agenda cultural. Até a próxima quarta-feira acontece o festival Varilux de cinema francês. 16 longas de destaque estão sendo exibidas no Espaço Itaú e no Cine Espaço Vale. A próxima edição do projeto Tum Tum Instrumental acontece amanhã em Caxias do Sul. A atração deste sábado é Bianca Gismonti. A artista se apresenta no teatro Pedro Parente a partir das 20 horas com a entrada franca. A atração deste sábado é Bianca Gismonti. A atração deste sábado é Bianca Gismonti. A atração deste sábado é Bianca Gismonti. Acontece amanhã o festival Som de Bolso no Tuiuti Pub Café. As atrações são Ana Muniz, Super Lobos, Dois a Rodar e Vitor Amoretti. O evento começa às 18 horas. Bem, a Estação Cultura faz um breve intervalo e já voltamos com o grupo Música em Preto e Branco, em um instante só.